Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado agora, eu peço humildemente, vai lá, com aquela mãozinha assim, tem aquela letrinha vermelha embaixo, vai lá, clica lá, se inscreve, deixa a inscrição, vem fazer parte dessa família aqui com a gente, ajudar nos trabalhos aí no Youtube, e ativa o sininho também, vai lá, vai aparecer três, você vai em todas, a opção todas. Tem muito coisas boas aí pra você aprender aí dentro, ensinar, participar também, deixar um recadinho aí pra gente, amém? Eu vou deixar aqui uma mensagem, tá? Mas você encontra várias outras, cozinha, artesanato, o que você quiser, você encontra aí dentro da plataforma aí. Tem muitas meninas aí, prendadas também, que, rapazes também, homens, mexe com o carro. O que você quiser, você vai lá na lupinha e pesquisa aí, que você encontra, tudinho aí dentro da plataforma. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A melhor maneira de divulgar todos aqui é assim, tá bom? Eu não sei o que você vai estar procurando, se é um trabalho, se é um prato que você quer comer diferente, uma comida típica de uma cidade, certo? Eu sou capixada. Se for daqui do Espírito Santo, você vai lá que você vai achar também, tá bom? Se for do Rio, de São Paulo, até do exterior aqui tem, tá bom? Irmãos, eu hoje vou tocar uma parte aqui, que vocês devem já ter ouvido falar bastante nessa passagem na Bíblia, muito. A passagem do livro de Mateus 21, Mateus 21, versículo 12. A parte que Jesus mais cirou, foi essa passagem aqui da Bíblia. Ah, mas por que, irmã, que você tá... Vem falar disso agora, sobre ele. Porque eu estou vendo muitas coisas acontecendo assim, sabe? Aquelas coisas do tanto ali te mostrando. É igual, foi... Antes de ontem mesmo, eu vi um caso semelhante. Há uma certa pessoa, até que tem um nome um pouco parecido com o meu também, que o Espírito Santo de Deus falou, vai lá. Ah, mas tava no mesmo ambiente. E Deus sempre usa alguém pra te alertar, não é? Fala, ah, fulano, fulano. Ah, também tem um nome igual o seu. Mas eu vou dizer uma coisa, essa pessoa, se tiver ouvindo, vendo também, não sei, não me importa, mas eu vou dizer uma coisa. É, parece que é tudo com ser só assim, não tem nada a ver não, tá? Essa pessoa está pecando feio. Você sabe quando você não quer, mas por impulso você já foi lá e pá na pessoa. A pessoa jogou uma conversa ao vento, que você sentiu aquela ira, assim, não sei, não é você. Vem do Espírito Santo de Deus também. Porque quem liga com a palavra de Deus, irmãos, não adianta. Não adianta, pra quem conhece, a gente é um monte. A gente senta e ouve. Agora uma pessoa vem falar pra você, que está fazendo uma obra, que gosta de fazer a obra, de falar sobre a palavra do Senhor. Isso aí, qualquer, quem tem boca, fala até pra pagar e falar. Agora, fazer a obra, falar, tudo bem. Faça. Porque nós precisamos de profetizar a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós precisamos de profetas, tá? De pessoas que levem o ídem do Senhor. E aqui, igual eu falei com vocês, que tem de tudo, aqui na plataforma tem muitos. Eu conheço todos, todos que tem aqui, que levam a palavra do Senhor. Tem uns que levam de manhã, de tarde, de à noite, tem outros que é só à noite, tem outros que é só uma vez por semana, tem outros que é só duas vezes por semana. Mas todos levam o ídem do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira palavra do Senhor. Você encontra aqui. Pesquisa aí o que você acha. Nossa. São vários, tá? Desde o menor até o maior. Tem muitos. E bons. Tá? Eu escuto. Eu paro, eu tiro meu tempo pra ouvir aqui os meus irmãos aqui. Que ficam aqui pregando, trazendo a palavra. Porque tem hora que você prefere ouvir do que falar, não é? Aí, voltando aqui em Mateus 21, 12, que foi a passagem da Bíblia onde Jesus mais se irou. Mas por que Jesus se irou? Jesus se irou nessa passagem, que eu vou relatar aqui, que eu vou ler pra você, que a não conhece, você vai me entender, tá? A purificação do tempo. Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que estavam vendendo ali dentro e comprando, dentro do templo. Ele derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam, que estavam ali sentados vendendo. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tenho feito em covil de ladrões. Vocês entenderam agora? Aonde que Jesus se irou, que saiu derrubando tudo, quebrando, jogando cadeira, virando tudo que ele ia pra frente. Expulsou e tocou todo mundo lá de dentro e falou, a minha casa, a casa do meu pai, é pra ser chamada casa de oração. Jesus não aceita, Jesus não aceita comércio, dentro de tempo. Jesus não aceita que você vende a palavra dele. Esse dom que nós respiramos, que nós liberamos a palavra, é através dele. Então foi nisso que eu senti na hora. Quando aquela pessoa falou, ah, não, eu também. Aí citou o nome de um pastor. Quando falou o nome de um pastor, eu conheço. Isso é onde se encontra. Estudou, se formou com ele, que tal, que ele. Eu não entendi nada. Só na hora, assim, eu só fiquei muito séria, assim, sabe, mas com aquele sorriso de água, assim, por dentro, assim, conversando, pensando, ah, ah, e onde é que ele está agora? Você sabe onde ele está congregando? Eu não entendi, mas não sei onde ele está. Eu não menti. Mas eu fui obrigada a falar para ver a pessoa chegar para mim e falar. Porque ali eu sabia que era o Espírito Santo que estava me usando, sabe por quê? Porque ele me usou de uma tal maneira que eu não queria fazer aquilo e fiz. Porque se ela soubesse, ela falava. Ah, eu não sei, não sei onde ele está, nem que igreja ele está, nem o nome da igreja. Poxa. Faz isso não. E ainda usa os nomes de outros, né, para dizer que passou pela escola ali e tal. É aí que vem os falsos profetas. Muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo, sabe? Se olhar para uma pessoa assim e ver... Não tem nada. Nada. Aquele olhar disfarçado. Jesus é manso, mas ele te olha assim, ó, nos olhos, em frente. Ele não se esconde. Não. Muitas pessoas já falaram para mim. Ah, irmã, por que você não bota um fundo bonito ou não sei o quê? Para quê? Eu gosto que as pessoas me vejam falando. Eu boto a capa no meu vídeo aqui, igual eu sempre coloquei, mas... Você vai clicar lá, você vai me ver falando com você. Você vai ouvir a minha voz. Você vai saber quem eu sou. Você vai saber que sou eu que estou falando. Mas o que eu estou transmitindo não são palavras minhas, não. É do nosso Criador, é do Senhor. Muitos, eu venho profetizando por aí, dizendo também que não é, mas é. Tá? Então, eu não discuto religião. Eu deixo falar. Procuro me manter no meu lugar. Mas jamais passar uma imagem da palavra do Senhor Jesus Cristo, que não é a palavra dele. Irmãos, isso aí vocês não esperem de mim, não, tá? Porque se eu falar, eu pego aqui na Bíblia, igual eu falei aqui para vocês. Ó, abre lá em Mateus 21, no versículo 12. Se na Bíblia não tiver, aí você vai falar, a irmã mentiu para mim. Mateus 21, capítulo 21, no versículo 12, não tem a purificação do tempo. Não tem essa passagem que Jesus falou. Ela está mentindo. Aí é diferente. Não é? Mas aqui, ó, é eu e a palavra. Tá? Até para chegar mais perto aqui, ó. 21, não. Mateus 21. Não sei se a luz ajuda muito, mas dá para ver, né? Aqui, ó. A purificação do tempo. Aqui, ó. A purificação do tempo. Está na Bíblia. Certo? Então, não vamos vender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não. E não vamos sair por aí procurando fazer comércio em cima da palavra do Senhor, que é uma coisa que Ele deixou. Os profetas foram, vamos dizer, um em cada estado, um em cada país, se comunicava com outro. É um negócio de mistério mesmo. E só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Coisa que o ser humano não é capaz. Amém? Então, vocês me perdoem, mas eu tinha que falar para vocês. Tem essa passagem na Bíblia. Jesus se irou. E Ele vem se irando. Hoje eu estava ouvindo um louvor lindo. Hoje não, ontem. Que é bom dia. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver. Mas é bom dia. Hoje eu estava ouvindo um louvor lindo, mas meu marido, aí eu sentada lá, né? Que a gente bota na TV lá dentro do quarto para... é melhor porque parece até os vídeos e tudo. Aí eu ainda falei, olha, tudo isso que você está ouvindo aí está acontecendo. E um louvor. Era uma oração para nós. Aqui em casa nós oramos. Durante o dia a casa é louvor. Aqui a gente não pode botar porque dá direito a autorais, né? Mas é um louvor. E após os louvores entra pregações também e a gente acompanha, tá? Nós ficamos dentro de casa ligada ali, ó. O tempo todo em Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus trabalhando o tempo todo. Comigo, com meu marido, com minha família toda, com meu filho, com meus netos, com minha nora, com todos aqui na minha casa. Nós sentimos todos abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é muito bom. Procure fazer o mesmo também e não se deixe levar, sim, seus ouvidos a absorver certas palavras. Na hora você para e pede o discernimento ao Senhor Deus que Ele vai te mostrar. Se é dEle ou se não é, porque é a paz, nós não vimos até hoje. Mas a palavra nós ouvimos, tá? Amém? Minha graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Creia no que eu estou te falando. Deus ainda está falando com o povo dele, com os profetas dele. Deus ainda está nos usando. Você é um profeta. Basta você começar a profetizar e a falar e a falar e a orar. Mas não precisa mentir, não. Passe a mão numa Bíblia e comece a profetizar. Não use o nome de pastor tal, de irmã tal, de ciclano, de ninguém. Tá? Seja você mesmo. Eu estou falando com a autoridade e o poder do meu Senhor Jesus Cristo, que não tem outro. Pra nos dar essa liberdade e essa autoridade de falar. Essas palavras que estão aqui. Mas que seja direita, que não seja tortas. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos.